Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Obrigado, gente! Meu nome é 12222! Bom dia, bom dia! Bom dia, 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 bom dia, bom dia! Mas deixando de brincar, falar por sério! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! uma pequena horta comunitária para a mais carente, para as pessoas mais carentes. Não posso falar uma horta comunitária geral, que também não daria certo. Porque o recurso seria maior. Mas, tudo que eu faço é pensando no povo. E salário eu já tenho na minha roça. Agora eu quero trabalhar para o povo. E mostrar que trabalhando se consegue fazer uma diferença que aqui está faltando. Muito obrigado. O mais importante está ficando para trás. O número do vereador. 11. 511. Boa noite. Meu nome é Giovana Mendonça. Muitos já me conhecem, que eu trabalhei sete anos no posto de saúde como dentista. E hoje eu estou aqui como candidata vereadora para pedir o voto de vocês. O número 12.333. Uma salva de palmas. Minhas amigas, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui nesta noite para esta primeira reunião juntamente com esse povo lindo, esse povo que saiu da sua casa, saiu dos seus lares e vieram aqui ouvir as propostas, ouvir o empreendimento que esses homens aqui têm se levantado para fazer para esta cidade. Que necessita muito de uma mudança. a mudança tem que ser feita no executivo e no legislativo. Vamos nós pensarmos bem em quem vamos votar nos dias 6 de outubro para que não possamos sofrer mais quatro anos nas mãos de mercenários do poder público. O meu número está na palma da sua mão. É um, dois, três, quatro, cinco. Pode, Fernando. Para fazer cursos no Senac e com isso outros jovens têm a vontade de se qualificar, de se preparar para o mercado de trabalho e também para a preparação de concursos públicos. E o local ideal que eu vejo hoje é a Mirim, a antiga Mirim aqui. É um local ideal. há um espaço muito grande que seria ótimo para a gente criar uma uma escola técnica. Gente, gente, fico muito nervoso aqui. É muito, é muita emoção. É muita gente. O meu número é 11.112. É, sem esticar muita conversa, eu gostei muito dessa reunião do povo ter comparecido por livre e espontânea vontade porque aqui ninguém está forçado. Ninguém está aqui forçado, não. Entendeu? Todo mundo vem por livre e espontânea vontade. Então, eu quero agradecer todo mundo e vamos lutar pelo Cariri. A gente está com a faca e o queijo na mão. Agora é só trabalhar. É 12.180, viu? É isso aí. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela presença de todos aqui em especial a minha família e a minha mãe. Sou candidata a vereadora. Acho que todos nós estamos aqui por um só motivo que é pela mudança de Cariri e a melhoria. E o meu número é 11.000 e conto com o apoio de todos. Vocês. um abraço. E nós somos a família 12. Boa noite, Cariri. Eu quero aqui primeiramente de cumprimentar a vocês, toda a plateia, todo o pessoal do assentamento, assentamento Gamileira, assentamento Serrinha, assentamento Peacoimbra, assentamento Santa Rita e a todos da cidade também que estão aqui. e quero dizer e quero dizer para vocês que a partir da hora que eu me dediquei como eu sou vereador de mandato e dediquei a apoiar esses dois aqui, Ederson, faz favor, Valdônio e Ederson, porque eu vi nessas pessoas a potencialidade de ser os melhores gestores que Cariri já teve. Então eu quero eu quero pedir a vocês que no dia 6 de outubro vote 12 na cabeça e o meu número é 1211 sobre projetos eu tenho vários projetos que englobam cidade e zona rural. Não vou estender muito para falar dos meus projetos porque senão eu vou ficar aqui uma eternidade e vou tomar o tempo das outras pessoas. Mas vamos ter oportunidades que eu vou falar sobre os meus projetos o que eu tenho feito e o que eu tenho para fazer para o município de Cariri que é um município provedor merecedor de tudo isso que está aqui acontecendo. E quero dizer para vocês esses dois homens que estão aqui ao meu lado vai ser referência municipal estadual do nosso estado do Tocantins. Quero dizer a vocês 12 na cabeça 12111 vamos para cima a vitória é nossa e vamos que vamos! Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e segundo a todos vocês que estão presentes aqui nessa grande reunião está muito lindo falar a verdade entendeu? E eu estou aqui com minha filha que há oito anos atrás estava acompanhando o seu Zé da Máquina ela estava com sete meses de idade e eu estava lá com ela e eu vou preparar ela para ser o futuro do Cariri ela vai ser a vereadora do Cariri estamos juntos meu número é o que filha? Boa noite Boa noite no Valdone e no Lulinha gente 11123 Valdone Rodrigues todo mundo tenha uma boa noite e fique com Deus estamos juntos 12 Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui agradeço o futuro prefeito Valdone Rodrigues e Dona Lúcia que abriu as portas de sua casa para nos receber e agradeço a presença de todos que vieram todos que saíram das suas casas aqui dentro da cidade dos assentamentos sítios e fazendas é uma honra imensa receber todos aqui dizer que hoje estou candidata a vereadora com o número é 11222 estou junto com o Valdone porque eu acredito no que ele pode transformar a Cariri na modernização na valorização do funcionário público na melhoria da saúde na valorização do produtor rural na agricultura familiar então dia 6 de outubro conto com você peço o seu voto aqui hoje 11222 e para prefeito Valdone Rodrigues e professor Ederson pedido pelo nosso Deus de estarmos aqui compondo essa chapa juntamente com o nosso amigo Valdone Rodrigues e professor Ederson ao votar em Janir professor Janir com o número 11107 você vai ajudar todas as pessoas todas aquelas pessoas que tem uma demanda na área da educação que tem uma demanda na área da saúde no meio do associativismo da juventude e diversas áreas que eu tenho conhecimento no município eu posso representar você e representar as pessoas dos quais você conhece e que você precisa ajudá-lo também e votar em Janir 11107 também é motivo de votar Valdone e professor Ederson com o número 12 e até a vitória que o nosso Deus nos abençoe o mundo é diferente é você mesmo a nossa gente com a noite a divina boa noite Cariri eu queria agradecer agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite olhando no olhar de cada munícipe de Cariri você da zona rural você da cidade que saiu dos seus lares do conforto dos seus lares para escutar as nossas propostas para ouvir o que nós temos de melhor para Cariri e é por isso que nós estamos aqui eu gostaria de agradecer o meu pastor Ricardo Ramos pelo apoio a minha esposa Milê de todos os meus familiares em nome da minha mãe Inês de Oliveira sou Paulinho do Arivan conhecido pelo fato do meu pai ter sido vereador por 16 anos nessa cidade e acompanhá-lo no seu dia a dia no seu trabalho e com ele aprendi muito e nas caminhadas que tivemos tivemos a oportunidade de caminhar lado a lado com Gutierrez Torquato que é um parceiro meu sou parceiro do Instituto gratidão do deputado Gutierrez e nós vamos para cima para vencer meu número é 11111 e nós vamos colocar no 12 porque Cariri quer renovação e a renovação é Valdoni Rodrigues e Ederson Soares um beijo no coração de todos estou feliz com essa maravilha que estou vendo aqui sejam todos bem-vindos sou Suzana Souza meu número é 12.678 vota 12 Cariri vai ver a marca do 100 boa noite pessoal é um prazer ter vocês todos aqui eu sou o Valbinho todos conhecem aqui meu número é 12.123 junto aqui com o meu candidato a prefeito Valdoni o professor Ederson a questão dos meus projetos das minhas intenções no dia a dia eu vou passar com meus amigos aí obrigado minha família Adriana por estar aqui junto comigo sempre boa noite obrigado a todos hoje é um dia encariciado para mim em Cariri porque eu vejo aqui hoje famílias famílias que querem a coisa levar a coisa séria sem bebedeira sem algazarra então hoje aqui para mim nós começamos do jeito que nós queríamos começamos sérios para falar de negócio e nós estamos aqui para oferecer uma proposta para Cariri de melhorar em todos os sentidos mas principalmente melhorar o principal patrimônio de um município que são as pessoas estamos aqui do lado de duas pessoas que a gente conhece pelo trabalho Valdônio Rodrigues tem mostrado competência em Gurupi ao lado do deputado Gutierrez que fez um excelente trabalho ao lado de Laurel Moreira não é à toa que está aqui como deputado estadual Gurupi passou 30 anos para ter um deputado estadual fez dois de uma vez pela competência e agora se Deus quiser eu espero parceiro que nós vamos arrumar a cidade que é vizinha e filha de Gurupi nós vamos emendar o Gurupi no Cariri e o senhor é um homem que eu espero a gente lançar um projeto de fazer mil casas populares entre Gurupi e Cariri e desenvolver a nossa região essa é a proposta nossa de Valdônio espero que todos que estejam aqui confiem em nós que era muito difícil encontrar isso numa pessoa uma pessoa que tivesse competência dentro da escola e gostasse da zona rural e Valdônio Rodrigues completou essa coisa uma pessoa que veio da zona rural pelo seu pai nordestino do seu Antônio e o Valdônio que fez eu ficar do lado dele foi ter tratado o povo de Cariri com respeito e com carinho e ele tem mostrado isso José Nunes hoje é potência em Gurupi porque todos os projetos estão aprovados porque se os projetos tiverem aprovados não faz que é coisa pública e nós pretendemos deixar Gurupi daquele jeito as ruas tudo arrumado a zona rural produzindo e todo mundo vivendo em paz e muito obrigado pela presença e sejam bem-vindos que reunião maravilhosa né esse povo bonito que está aqui por que vocês são bonitos é doze todos somos doze eu estou aqui apoiando o Valdônio porque eu acredito nele no trabalho dele é um cara que tem competência que tem mostrado do serviço e está aqui para desenvolver o nosso calendário cada dia melhor eu quero agradecer a todos vocês agradecer a todos os vereadores agradecer também a presença do nosso deputado Gutiérrez que está aqui presente e vamos votar no dozo Valdônio e Ederson muito obrigado muito obrigado é 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 Que demonstração de carinho